Na quarta-feira, dia 13 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores, o Parlamento Municipal realizou audiência pública para debater o projeto de lei que reserva vagas para gestantes e mulheres com crianças de colo em estacionamentos administrados por entidades públicas ou privadas. A proposta também determina que os veículos e as vagas têm que estar perfeitamente identificados com o símbolo internacional de acesso, uso regulamentado pela Lei Federal 7.405. Então o projeto vem nesse sentido para dar um benefício, uma comodidade aos gestantes e às mulheres com crianças de colo e a gente sabe que elas têm uma mobilidade reduzida nesse período de gestação e logo após o nascimento da criança. Isso é já comprovado, inclusive a gente tem uma interpretação de que no próprio texto ali, quando ele cita a norma NBR 950, que são as normativas básicas, ele já, de forma subjetiva, já tem incluído gestantes, porque ela possui uma mobilidade reduzida, mas nós procuramos botar no texto e dar publicidade, esse importante tema aí, uma demanda que chegou no nosso gabinete e eu acho que vem para ajudar. O evento teve a participação de algumas entidades e do Superintendente de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, José Orion Ponce. A integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Thais Loura, declarou ser favorável ao projeto. Já a integrante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região, Emily Borba e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Santa Maria, Christian Semen, disseram que são favoráveis à matéria, desde que as novas vagas não diminuam o número de vagas para pessoas com deficiência já existentes no município. Os parlamentares pretendem incluir no relatório final da comissão as posições contrárias ao projeto. Nós vamos apontar o nosso relatório, eles entregaram inclusive um material bem substanciado, bastante legislação, é um entendimento que eles têm de que vai acabar e a gente não tem como afirmar isso, mas a gente vai constar no nosso relatório, é o que a gente pode fazer e levar até o plenário para a votação, a gente vai pedir a votação favorável, considerando essas questões do Condepedesma, mas ir pedindo ao Executivo de repente que aumente, a gente tem que ver a questão do contrato da Rec Park também, porque envolve diretamente a Zona Azul, para ver se tem como aumentar de repente algumas vagas e destinar elas já exclusivamente para as gestantes e mulheres com crianças e colo. A sociedade tem até o dia 18 de abril para apresentar emendas ao projeto. Conforme a legislação federal, 2% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 5% destinadas para idosos.